Hummm, aposto que essa moqueca de banana da terra te deixou com água na boca. Então bora aprender. Aqui eu utilizei um fio de azeite dendê, refoguei com uma colher de sopa de alho. Deixei dourar e acrescentei a cebola. Aqui eu usei uma cebola inteira picada em cubos e depois um tomate inteiro também picado em cubinhos. Acrescentei pimentão vermelho, verde e amarelo picado em cubos e temperos. Usei sal, pimenta e páprica. Feito isso, acrescentei 200ml de leite de coco e em seguida as bananas da terra cortadas em fatias mais grossas. Deixei fervendo e depois finalizei com folhas de coentro. Gente, fica surreal de bom. Difícil comer pouco, viu? Só façam e depois me contem o que vocês acharam. Primeiro você precisa achar alguma jaca verde em algum que tal por aí pra levar pra sua casa. A jaca solta um visgo branco, então ensopa tudo de óleo pra facilitar na hora de cortar e na hora de limpar. Organiza bonitinho na panela e deixe um espacinho pra ela cozinhar. Tampe e deixe uns 20 minutinhos após pegar a pressão. A jaca fica na textura de um frango, então você pode escolher desfilar ela todinha ou separar os caroços. Agora é hora que você vai dar o sabor pra sua carne. Eu usei cebola, alho, cuminho, corante, sal e um pouco de tempero verde. Você vai misturando e corrigindo o sabor. A massa eu comprei pronta. Você encontra em qualquer supermercado, mas se preferir você pode fazer na sua casa. Então coloque nossa carne de jaca, feixe, passe um pouquinho de água na borda e pressione com garfo pra não abrir na hora de fritar. Pra finalizar, coloque o óleo pra esquentar e frite nossos pastéis. Eles fritam super rápido. E assim você vai ter... E assim você vai ter... E assim você vai ter...